Mamado, essa pregação é pra você que é empresário e tem dado duro pra que a sua empresa sobreviva nesse tempo de crise. Irmão, tem muita coisa que não é culpa só da crise não, é culpa do tinhoso, amém? Hoje eu vou te ajudar a sair da crise e a fazer seis em sete. Gostou dessa, pai? Isso é papo de coaching. Coaching que tem essa mania de falar que vai ficar rico da noite pro dia. Eu acho até que eu vou juntar as melhores trapaças, pastor mais coaching. Porque quanto mais eu ensinar a ganhar dinheiro, mais os irmãos vão colocar dinheiro no meu bolso. Irmão, se nessa época de crise você não sabe como fazer pra sua empresa sobreviver, irmão, pense bem, você pode estar sendo vítima de encosto. Sabe aquele funcionário sanguessuga? Isso não muda com palestra. Isso não muda, isso é espiritual. Irmão, você quer fazer palestra motivacional pra endemoniado? Se inscreve aqui no canal, deixe o seu curtir que agora eu vou te falar umas verdades que vai te ajudar a fazer essa empresa crescer. Tua empresa tem funcionário que só quer saber de comer? Sabe o que é isso? Encosto. Encosto de tarmania. O demônio da tarmania. É uma lombriga dos infernos que tem dentro da barriga dele. Passa o dia inteiro mastigando, ruminando, parece até um boi pastando. É o tipo de funcionário que só rende até meio dia. Dali pra frente o único trabalho que ele faz é a digestão, amém? Ele descansa o almoço até o café da tarde. Demanturabi andecova, vou denunciando, hein? Outro encosto também, é o encosto do cigarro. Tem funcionário que fica o tempo todo dando desculpa pra fumar e agora com as restrições de tabagismo não pode mais fumar dentro do prédio. Aí ele perde 10 minutos até chegar lá embaixo. Fica lá embaixo 10 minutos fumando e mais 15 minutos pra subir pro prédio de novo. Aí quando volta, toma um café, dá vontade de fumar, desce ele de novo. E fica o dia inteiro assim. Outro encosto, funcionário sonolento, não rende no serviço, tá com encosto de diazepam. Passa o dia inteiro grogui, como se tivesse com um vampiro de energia dentro da cabeça. Mas deu a hora de ir embora, ele desperta, fica acelerado, parece que tomou 10 energéticos. O desgraçado passa a noite inteira acordado pra dormir no serviço. E tem funcionário, irmão, que vive doente. Tem funcionário que já pegou covid 45 vezes. Ele não trabalhou nem no home office porque ele tava doente. É o encosto de atestado médico. Esse teu funcionário é uma celebridade dentro dos hospitais. Curiosamente, o encosto que acompanha ele não trabalha sábados, domingos e feriados. Aí não, aí ele pode ir pra praia. Ao invés de palestra, tem que fazer uma sessão de descarrego dentro dessa empresa. Tem que jogar sal grosso nela todinha, até enferrujar as colunas. Outra coisa que você tem que repensar é como anunciar os seus produtos à sua marca. Nós estamos na era digital, olha a nossa igreja. A IEPG é a primeira e única igreja das galáxias a estar online no mundo inteiro. Por isso que os meus cultos estão sempre lotados e o meu bolso sempre cheio de dinheiro. E tem empresário que acha que vai levantar as vendas da empresa por telepatia. Meu amigo, se você não mostrar a sua marca, ela vai ser sempre uma marca desconhecida. Veja, por exemplo, a marca da minha igreja, IEPG, Igreja Evangélica Pica das Galáxias. Todo mundo conhece essa marca, dentro e fora do Brasil. Quero mandar uma benção aí pros meus fiéis que estão me assistindo aí nos Estados Unidos, me assistindo em Portugal, me assistindo no mundo inteiro. Alcanço muito mais gente do que se eu tivesse aí numa televisão. Ah, mas apóstolo Arnaldo, eu tô anunciando meus produtos na televisão. Irmão, você tá querendo vender produto pra idoso? Tu tem uma fábrica de fralda geriátrica? Que mané televisão, irmão? Tu vive no tempo do chacrinha? Hoje em dia quem comanda é a internet, irmão. Todo mundo com o celular na mão e tu anunciando na televisão. A TV lá na sala toda empoeirada e as pessoas assistindo vídeo no celular. E quando alguém liga a televisão é pra assistir YouTube. Vai falar no papai, decovaci sazonai. Eu fico vendo um monte de empresário abobado gastando dinheiro com panfleto. Irmão, panfleto é pra encher as lixeiras na rua, amém? É o cúmulo você querer divulgar sua marca colando cartaz em poste. Tá querendo vender pelico pra cachorro? É cachorro que presta atenção no poste, irmão. As pessoas de hoje em dia chegam até a trombar com o poste que tá o tempo todo olhando o celular. Quem é que anda na rua procurando anúncio em poste, irmão? Pescoço do ser humano do século 21? É comprovado isso? É até meio curvado assim, ó. De tanto ficar olhando pro celular. Você olha um ponto de ônibus e tá todo mundo mexendo no smartphone. Às vezes o ônibus passa e a pessoa nem viu. Ah, mas apóstolo Arnaldo eu mandei espalhar outdoor. Irmão, talvez o motorista até veja, mas os passageiros, adivinha? Mexendo no celular. Ah, mas apóstolo Arnaldo eu mandei anunciar na rádio. Irmão, você acha que alguém anda por aí segurando um rádio? Tá vendo aí? A pessoa passa pelos anos 80, mas os anos 80 não saem da pessoa. Isso acabou, irmão. Isso é coisa de antigo. Hoje em dia as pessoas ouvem podcast por streaming. Igual ao podcast aqui da nossa igreja que está em todas as plataformas aí. Todos os aglomeradores. Spotify, Deezer, Google, tudo. Aí você gasta dinheiro pra anunciar na Ninguém Ouve FM. Pelo amor de Deus, irmão. Ah, mas apóstolo Arnaldo eu anunciei na TV que era um programa ao vivo. Ao vivo pra quem, irmão? Pras baratas. Ah, mas o Ibope. Irmão, você acredita em estimativa de pesquisa? Qual é a outra superstição que você tem? Você acredita em bola de cristal? Eu faço live toda quinta-feira e os números aparecem ao vivo. Aqui não tem estimativa não, irmão. São pessoas reais, comentando, compartilhando, curtindo. Por que você não anuncia sua marca aqui no meu canal? Quase um milhão de seguidores. Mais de 100 milhões de visualizações. Faz o seguinte, irmão. Manda um e-mail pra esse endereço que tá aqui na tela. Que aí a gente conversa, amém? Eu quero que o meu canal cresça e que a sua empresa cresça também, amém? Agora só falta você me dizer que você não sabe mexer em e-mail. Vai querer me mandar uma carta. Ah, aposto, eu te mandei um telegrama e você não visualizou. Telegrama, irmão? Pelo amor de Deus, se ainda fosse um telegram, igual tem meus grupos aí no telegram. Agora telegrama? É por isso que eu declaro a vitória da internet sob todos os veículos de comunicação. Porque somente aqui na internet eu poderia alcançar e salvar tantas almas do colo do capeta. Enquanto os meus concorrentes ultrapassados estão só perdendo fiéis, a minha igreja é a que mais cresce no Brasil. E agora, além dos inscritos no meu canal, nós temos os membros do meu canal que me ajudam a manter essa plataforma aqui no ar, amém? Quem é membro no canal recebe benefícios exclusivos e alguns até assistem vídeos que eu fiz especialmente para eles. Então sejamos todos gratos à internet que ajudou a salvar nossas almas. Um beijo no demanto de cada um.